Olá, seu celular está com lentidão, travando, os aplicativos você mal consegue abrir aí, mal consegue usar o seu celular. A gente vai ver nesse vídeo como resolver esses problemas de lentidão e travamentos no sistema aí, sem precisar fazer o reset. Porque quando você faz o reset você tem que reinstall os aplicativos, tem que salvar, fazer backup de arquivos, é um pouco chato. Então você vai ver como resolver esse problema de lentidão sem precisar fazer o reset, sem precisar usar nenhum tipo de aplicativo. E vai aprender como utilizar o seu celular de uma forma que ele não volte a ficar lento. Porque se você faz o reset e continua utilizando o seu celular de uma forma incorreta, vai continuar lento, vai voltar a ficar lento. Então a gente vai estar vendo tudo isso aí nesse vídeo. Primeira coisa que a gente vai fazer, que a gente deve observar, é as funções aqui de Bluetooth, dados, GPS, Wi-Fi, essas utilidades. É bom que você utilize apenas quando você precisar, você ative apenas quando for utilizar. Por exemplo, o Bluetooth, GPS, Wi-Fi são algumas das funções do Android que deixa o celular, além de descarregar a bateria mais rapidamente, ele deixa o celular mais lento. Então, se você não estiver utilizando, desative. Essa é a primeira dica que deixa, desative as funções do Android que você não esteja utilizando. Próxima dica que dou para vocês, é a respeito dos aplicativos. Vou acessar aqui, em configurações, ajustes, ou ajustes, aplicativos. Então é o seguinte, todos os aplicativos que você tiver aí, que não utilizar, que você não precisa dele, desinstale. Não deixe no seu celular aí, que ele pode ter algum processo que fica rodando aí, enquanto você utiliza o celular, e acaba ficando lento. Então, desinstale qualquer aplicativo que você não precise, que não tenha utilidade para você, ou que você não conheça, que você não sabe qual é a utilidade dele. Se não for um aplicativo do sistema, você vai conseguir desinstalar. Então, desinstale tudo que você não utilizar. Você desinstala também, aqueles antivírus. Alguns antivírus aí, prometem deixar o seu celular mais rápido, mais seguro. Mas, na verdade, ele fica mais lento e não resolve nada, não acaba resolvendo nada. Desinstale qualquer tipo de antivírus que você tiver. Ele consome uma grande carga da memória do seu celular. Ele fica em execução e acaba deixando o seu celular muito lento. Então, desinstale. Pode confiar, não vai ter problema nenhum. Não use nenhum tipo de antivírus. Desinstale, porque tenho certeza que o seu celular vai ficar bem mais rápido. É uma das questões que mais influi na velocidade do seu sistema, do seu Android aí. Então, desinstale. Não use antivírus no celular. O que você precisa fazer para ter segurança no celular, é não entrar em sites suspeitos, sites que você não conhece. E tenho certeza que você não vai encontrar nenhum tipo de vírus, nenhum tipo de arquivo ansioso. Até mesmo nos computadores, nos meus computadores, eu não utilizo antivírus. Porque isso vai do uso da pessoa. Não fazendo mau uso, não entrando em sites suspeitos, não baixando aplicativos e programas que você não conheça. Ou que tenha aparência suspeita, que prometem fazer coisas impossíveis. Então, não utilize esses aplicativos, nem programas para computador, que isso aí vai contrair vírus. Se você não usar isso, não precisa de nenhum antivírus, que tenho certeza que a maioria deles também não resolve nada. Pelo menos, no meu caso aqui, não percebo nenhuma diferença usando ou não usando o antivírus. Então, desinstalhe. Próxima dica que eu dou para você é desativar as atualizações automáticas do Play Store aqui primeiramente. A gente vai abrir aqui o Play Store. Muitas das vezes, além de deixar o seu celular lento, ele consome a sua banda de internet, os seus dados móveis aí. E acaba deixando, além de deixar a internet lenta, o celular fica lento também, porque é um processo que fica em andamento. Então, a gente vai desativar as atualizações automáticas. Você vai abrir o Play Store, nesse menuzinho aqui, você vai clicar, você vai acessar configurações. Essa primeira opção aqui, atualizar apps automaticamente. Se tiver marcado a opção de atualizar, você vai selecionar a primeira opção, não atualizar apps automaticamente. Marcando essa opção, você vai fechar o Play Store e vai deixar também o seu celular mais rápido nessa parte também. Próxima dica, ao você acessar a sua internet aí, pode ser que tenha vários dados armazenados aí, como endereços de sites, senhas, às vezes muitas guias e você não percebe que tem abertas muitas guias. Aqui, por exemplo, no Chrome aqui. Aqui você pode visualizar que tem uma guia aberta. Pode ser que você tenha várias guias abertas aí, você pode fechar também, porque isso, ao você utilizar a internet, você vai perceber uma lentidão. Então, se você remover todas as guias, vai ficar mais rápido também. Vai ter menos processo no seu sistema. Outra dica que eu dou também é limpar os dados e cache do seu navegador. Como que faz isso? Você vai também nos aplicativos. Você vai acessar o aplicativo internet, ou Google, ou Chrome, independente do seu celular aí. Você vai limpar, apagar dados e apagar cache. Feito isso, vai ficar mais rápido também o seu navegador. Tanto a internet, como outros aplicativos, como o Facebook, o YouTube, outros aplicativos que você utiliza aí, que armazena dados, você limpando, além de deixar o seu celular mais rápido, vai ter um armazenamento maior, livre no seu celular. O que pode também ocorrer de deixar o seu celular muito lento é a memória cheia. Se você apresentar alguma mensagem aqui de memória cheia no seu sistema, providencie formas de liberar espaço no seu celular. Apagando arquivos, aplicativos, desinstalando aplicativos, apagando dados, como eu acabei de fazer aqui, você vai liberar bastante espaço no seu celular, que vai, além de deixar a memória livre, ele vai ficar mais rápido também. Não utilize também papel de parede animado. Não sei se você já chegou a utilizar ou se você já viu alguns papel de parede que ficam em movimento. Esses papéis de parede, eles usam bastante memória também e acabam deixando o celular mais lento. Prefira papel de parede de imagem simples ou até mesmo sem papel de parede que vai deixar o seu celular mais rápido ou uma imagem com uma qualidade não tão boa, não tão alta, para que eu não precise também de usar tanto memória do celular. E uma última dica aqui, mas muito importante, para que o celular não fique tão lento, é fechar os aplicativos quando você terminar de utilizar. Não minimizar, mas fechar. Como que você faz isso? Às vezes você abre um aplicativo, um exemplo aqui, navegador de internet, você abriu, em vez de você clicar aqui no home, na casinha, para ele voltar, se você fizer isso, ele não vai fechar, ele vai minimizar. Então, quando você abrir um aplicativo, prefira clicar no botão voltar, para que ele feche. Se você não for utilizar mais, feche. porque aplicativos abertos também, consomem bastante processo. Para você verificar os aplicativos que estão abertos no momento, para visualizar os aplicativos abertos no momento, você vai em configurações, aplicações, ou aplicativos, e você vai na guia em execução. Veja quantos processos estão abertos aqui. Isso aqui, pessoal, ele está consumindo memória do sistema. Então, finalize o que você não estiver utilizando. Por exemplo, aqui, música. Não estou utilizando música. Você vai clicar, e vai finalizar. Aqui, parar. Ok. Veja que aqui tem a quantidade de memória RAM, utilizada e livre. Então, quanto mais processo você finalizar, ele vai ficar mais rápido. Prefira, então, fechar os aplicativos, ao invés de, minimizar, clicando aqui no botão home. Se você quer em voltar, em vez de minimizar, ele vai fechar os aplicativos. Então, fica aí as dicas, pessoal, para você estar colocando em prática, e deixar o seu celular mais rápido, mais agradável para utilizar, e liberando também mais espaço para armazenamento. Você fazendo essas dicas que deixei aqui, com certeza, seu celular vai ficar bem mais rápido, e mais legal para utilizar. Então, se você gostou do vídeo, gostou das dicas aí, não se esqueça de retribuir, deixando o seu like aí embaixo do vídeo. Visite o nosso canal, e se inscreva, se você achou interessante. Tem abaixo do vídeo, também, uma opção aí, de compartilhar. Se você quiser compartilhar, tem aí as redes sociais, tem o Twitter, Facebook, o Google+, compartilhe, porque aí você vai estar ajudando a gente bastante, a gente fica muito grato por isso. Se você tiver alguma dúvida, deixe no seu comentário, que a gente está aqui, pronto para responder você. A gente tem o maior prazer em responder, tirar a sua dúvida, aí no que for possível. Então, é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho